Olá, meus irmãos Cursilistas, eu sou o Elíbio, Elíbio de Souza, faço parte do Cursilho aqui na Diocese de Berlândia. Eu fui convidado para o Cursilho em Araguai em novembro de 82, foi quando eu fiz o Cursilho, foi dia 6, de 3 a 6 de novembro de 82. Eu participei desse movimento e participo até hoje. Eu fui convidado, um amigo me convidou e me contou, eu não sabia como era o Cursilho, eu falei, o que é Cursilho? Aí ele foi me falar que o Cursilho era um retiro de uma fazenda, era um oásis, eu nem imaginava que era isso. Eu falei, mas o que é que tem lá? Aí ele falou, lá tem lugar de pescar, lá tem lugar de jogar bola, tem lugar de jogar truco. Aí eu falei, então eu vou. Fui, comprei um molinete, comprei uma chuteira, um baralho e fui para o Cursilho. Cheguei lá no Cursilho, quando eu cheguei, o que é que eu encontrei no Cursilho? Lá, no alas. O campo, que eu vi o campo e aquelas casinhas lá no campo. Fui lá e falei, mas o que é isso aqui? Era onde a gente se reunia para discutir o que foi falado no Cursilho. Aí eu falei, mas pescar? Como onde eu vou pescar? Quando eu me leio o evangelho de Jesus falando, vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso me tocou muito. Depois eu pensei, mas onde eu vou jogar baralho? Eu não achei o lugar de baralho, achei a mesa. A mesa não era a mesa do baralho, era a mesa da hóstia consagrada, onde Cristo estava ali me esperando. Isso me tocou muito, sabe? E valeu que aprendi muito nesse momento. E quando eu também cheguei no Cursilho Oasis, eu tenho uma passagem lá que me marcou muito a minha vida. Eu fui, quando chegamos, eu tive vontade de voltar para o Cursilho. Eu não queria ficar lá não, porque eu achei aquele ambiente assim difícil, é que eu não conheci ninguém. Quando, depois da primeira reunião, fomos para o quarto desfazer as malas. E quando foi para o meu quarto um senhor que eu não simpatizei com ele. E aí fomos desfazer as malas e o irmão conversava comigo. Fomos desfazer as malas, quando eu abri a minha mala não tinha lençol. Aí eu falei para ele, minha mulher não pôs lençol para mim. Ele virou para mim assim, não tem importância não, eu tenho dois, te empresto um. Foi quando a minha ficha caiu de Cristo e pôs aquele cara lá ao meu lado para mostrar que todos somos iguais diante dele. E o Cursilho, eu fiquei em Araguari no Cursilho de 82 até 2003, quando eu mudei para Uberlândia. Aqui, Uberlândia, eu fiquei sem participar do Cursilho de 2003 até 2008. Um belo dia eu estava trabalhando, estava em cima de um telhado, quando o Paulo Simamoto, uma pessoa que eu odeio muito a ele, me convidou, me ligou para participar do Cursilho. Eu entrei em uma crise de choro muito grande, porque eu achei que eu estava isolado do Cursilho. Aí, eu participei em 2008, vim para o Cursilho. E nesse período, fui participando do Cursilho, quase todos os Cursilhos trabalhando. Quando, em 2015, o João Risa, uma daquelinha, me convidou para trabalhar no Cursilho de jovens. E eu fiquei assim, muito pensativo, o que eu vou fazer no Cursilho de jovens? E um idoso, vou fazer com o Cursilho de jovens, o que? Mas, ainda, aí, parece que o egoísmo tomou conta do meu peito. E eu falei assim, eu vou dar uma lição nesses jovens. Mas foi o contrário. Eu tenho uma lição nesses jovens, que foi lindo, lindo, a juventude. Eu amo muito a juventude, muito esse movimento. Esses jovens me ensinam muito. Eu tenho muito a agradecer a eles. Quando eu recebi o Terminal Cursilho, eu olhei os quadrantes, né? E põe essa mania de olhar os quadrantes, os aniversários de todo mundo. E passei a ligar, né? Para todo mundo, o aniversário. Olho os quadrantes todos os dias, todos os Cursilhos, né? E fico assim, descontrariado. Quando eu ligo, falo, esse telefone não existe, esse telefone está bloqueado. Mas aí eu fico desencontrariado, porque às vezes eu quero falar com a pessoa, não falo. Mas a maioria das vezes que eu consigo falar, para mim é uma emoção muito grande, porque foi muitas pessoas que eu liguei, chorou muito. Falei assim, vou. Foi o primeiro telefonema que eu recebi, foi do senhor, vou. Então, eu falo, vou, porque no Cursilho de Homens era só elíbio. Mas no Cursilho de Jovens, eu passei a chamar Volibão, porque meus filhos, meus netos, falaram Volibão, Volibão. Aí eu dediquei a que me chamasse de Volibão. E eu tenho assim, eu tenho muito carinho com esse Volibão que vocês falam. E é gratificante isso. Eu gosto de ligar para todo mundo, porque não me custa nada. Eu acredito que eu faço bem para muitas pessoas. O Cursilho representa muito para mim, muito mesmo. Eu passei por fases difíceis, com a perda da minha filha, a morte da minha esposa, mas a perda da minha filha que mais o Cursilho me ajudou, entendeu? Foi essa fé viva que Deus me deu para que não abalasse, não entregasse os pontos. E o Cursilho, para mim, é um motivo de muita alegria participar desse movimento, porque isso me deu muita força e me dá muita força até hoje. Meus jovens, meus irmãos Cursilistas, amem, amem muito, viu? Amem hoje, não deixem para amanhã, não. Amem hoje, perdoa, abraça, beija, carinha, viu? Que tudo vale, mas o amor é tudo. Eu amo muito vocês e que vocês amem todos. Um abraço.